Música Fala galera, beleza? Dudu da Marcelo na área pra mais um vídeo aqui no Bora Leão Pra mais um Giro BL, aquele programinha que deixa você, torcedor do Fortaleza Muito bem informado, muito bem antenado das notícias do Leão Nessa quarta-feira, dia 29 de agosto de 2018, também conhecida como meu aniversário Mas tem vídeo atualizando você das notícias do Leão E o que é que eu peço em troca, velho? Aquela velha curtida, deixa a tua curtida pra fortalecer o trabalho Pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante Entregar pra mais, torcedores do Fortaleza Assim como também é super importante o teu comentário Deixa a tua opinião, as notícias trazidas aqui E mais um Giro de Notícias do Fortaleza Mais um Giro BL Nessa quarta-feira que o Fortaleza treinou no período da tarde no CT Riva Marvizerra, lá em Maracanau Mais um treinamento fechado do treinador Rogério Senne Que já é costume desde o início da temporada Desde o início do trabalho do Rogério Senne aqui no Fortaleza Ele abre 15 minutos pra as equipes de TV filmarem alguma coisa Depois tira todo mundo de lá Treinamento fechado Ele trabalha com os atletas de uma forma mais intensa Ele prefere essa privacidade Vem dando certo, não tem por que mudar Só que a gente fica meio como Sem poder falar muito De como vai o Fortaleza enfrentar o Goiás Qual a formação que o Fortaleza vai utilizar Isso é uma grande dúvida Como é em todo jogo do Fortaleza Mas a gente tem alguns pontos a serem questionados Como A ausência do Marcinho A ausência ou não Ele vai ficar fora desse jogo ou não Ele volta Qual o grau da lesão Quem vai ser o substituto do Nenê Bonilha E se o Ederson pode ser titular ao lado do Goiás Vamos começar com o ponto do Ederson O Ederson deu coletivo na última terça-feira Lá no CT Ribamar Bezerra Falou um pouco da equipe do Goiás Citou que é uma equipe relevante no cenário nacional Que eles são grandes adversários Aquele papo clichê de sempre Mas fala que o Fortaleza tem que manter o foco Tem que manter a pegada Tem que ir com a mesma proposta lá pro Serra Dourada Não pode se acuar Não pode ser um time apático por causa disso Ederson que pode ser titular nessa partida A gente não tem como cravar Porque como eu disse Não tem como saber como o técnico O Jorge Agustin está treinando Ele é uma opção Ao Marcinho que saiu no último jogo Saiu lesionado Ele poderia fazer ali uma dupla de ataque com o Gustavo Que me agrada bastante Eu acho que se o Marcinho não jogar A minha opção seria o Ederson Mas a gente não sabe ainda Não tem como saber O que é que sabe de você Você utilizaria Ederson ao lado do Gustavo Na partida contra o Goiás Ou você preferiria colocar ali mais um volante Preferiria colocar um jogador de lado de campo Mais corredor e tal Desconde lá nos comentários Falando de jogador de lado de campo Romarinho está apto A jogar pelo Fortaleza Em condições clínicas Digamos assim O jogador que chegou Fez duas partidas pelo Leão Já deu uma assistência pra gol Na partida contra o Londrina Ficou de fora da relação Por estar com um inchaço no joelho Ele ficou de fora E só que já se recuperou Treina normalmente com o grupo Vai viajar pra Goiás E é uma opção pro treinador Rogério Senna Então a dúvida Talvez se o Marcinho não jogue É quem será o substituto dele Romarinho ou Ederson Você escolhe Diz lá nos comentários Quem seria o seu substituto Puxando outro substituto de jogador Quem será o substituto de Nenê Bonilha Nenê Bonilha foi outro jogador Outro atleta que se lesionou na última partida Diante do Londrina Ele teve uma lesão na parte posterior da coxa E fica afastado por três semanas Parecia meio óbvio que a escolha seria Jean Patrick Só que alguns companheiros da imprensa No caso o Anderson Azevedo Do futebolês Da tribuna Band News Trouxe ali que o Rogério Senna Tem a dúvida do Jean Patrick Ou do Derley O Jean é um segundo volante Que se assemelha mais ao Nenê Bonilha Por isso seria minha escolha Natural Tanto que ele entrou na última partida No lugar do próprio Nenê Bonilha Seria uma opção natural pra mim Só que como é um jogo fora de casa Com equipe qualificada Talvez o técnico de Correia Senna Coloque o Derley de primeiro volante Suba um pouquinho mais o Felipe Aumente sua contenção Enfim Ainda dúvida Não tem como a gente saber Porque treinamento fechado Eu escolheria Eu, Dudu Damasceno Escolheria Jean Patrick Não sei o que você faria Não sei o que o Rogério Senna vai fazer Mas você também pode dizer nos comentários Chegando no ponto de Marcinho Como tá a situação do Marcinho Porque o Nenê Bonilha a gente sabe Três semanas afastado Laisão no músculo posterior da coxa Agora o Marcinho Desde que foi substituído No último sábado A gente não sabe Não tem nenhuma informação do jogador Primeiro na segunda-feira Falou que na terça Seriam divulgados os exames Na terça nada foi falado Na quarta Até o momento que eu gravo esse vídeo É cinco e meia da tarde Nada foi divulgado Via assessoria do clube Então pode ser uma arma Do treinador Rogério Senna Esconder o jogo do Goiás Não divulgar se o Marcinho Está apto ou não pra partida E utilizar o jogador Como elemento de surpresa Talvez seja isso Tomara que seja isso Porque a outra opção No meu mundo pessimista Seria uma lesão Um pouco mais complicada Do Marcinho Que estão tentando Refazer exames Pra ver se é Alguma coisa mais simples Enfim São essas duas hipóteses Me agarram na hipótese De estar escondendo o jogo O treinador Rogério Senna Pra segurar o Marcinho E colocar ele como titular E aí não teria muito segredo É Marcinho ao lado de Gustavo Ali no ataque Falando também do Fortaleza O Fortaleza realizou o treino Nessa quarta-feira No período da tarde No CT Irmão Abzerra Na quinta-feira Ele realiza um treinamento No estádio Alcide Santos E à noite da quinta-feira Já embarca Pra Goiânia Onde no sábado Enfrenta o Goiás Às 19h Em partida válida Pela vigésima quinta rodada Da série B Partida complicada Contra o atual Quinto colocado Antes do começo da rodada É claro Fortaleza Que antes do início da rodada Que já começou Então tem algumas mudanças Tinha seis pontos de diferença Pro segundo colocado Que é o CSA E dez pontos de diferença Pro quinto colocado Que no caso Era o Goiás Nosso próximo adversário Enfim Esse foi mais um giro BL Um giro apertadinho Rapidão aqui Trazendo um pouco Do que eu consegui coletar Que não tá fácil De notícia esses dias Mas tô me mantendo aqui Fazendo um vídeo Todo dia No mês de agosto Mesmo no meu aniversário Tô aqui pra vocês Então deixa tua curtida Se inscreve no canal Um abraço Até a próxima E bora leão Valeu Tchau